Já estamos então em condições de começar a avançar aqui com algumas regras de negócio. No entanto, uma vez que a nossa aplicação, ou esta aplicação aqui em concreto, vai estar baseada num sistema de utilizador credenciado, isto é, com o login, o que faz sentido é primeiro tratarmos dessa parte, para que depois a inserção das queries já seja efetuada em função do usuário que está logado. Então, na sequência dessa realidade, o que nós vamos aqui fazer é, primeiro, controlar a apresentação da nossa aplicação, ou a apresentação do quadro de login, que já existe feito, através de um filtro. Então, vamos aqui a regressar ao nosso quadro. Eu tenho aqui o formulário de login, e o que eu vou agora fazer aqui é basicamente o seguinte, vou criar um filtro na minha aplicação. Então, para isso eu vou colocar aqui um php spark make...filter, e vou dizer aqui que é user is logged in. Estou a criar este filtro, ele é criado aqui dentro, neste filtro eu vou já colocar aqui o código que vai permitir identificar se o utilizador está logado ou não. Neste caso, eu já tenho aqui um código proposto por parte do copilot, mas que eu quero colocar aqui de uma forma diferente. Neste caso é o has. Se a sessão contém uma coisa chamada id, então eu vou perguntar assim, se a sessão contém algo chamado id, ele vai ter que ir para o formulário de login. Ora, neste caso, eu vou perguntar se ela não tem. Se não existe sessão, qualquer endereço que eu colocar vai verificar primeiro esta condição, e se verificar que a sessão não tem o id, vai devolver para o login. Vamos aqui testar o seguinte, se eu agora fizer aqui um refresh, o sistema ainda não está a funcionar. Porquê? Eu criei o filtro, mas eu preciso de o registar nas configurações dos filtros. Então vamos chamar aqui o filters, que é um cheiro que existe nas configurações da pasta app, e aqui dentro nós vamos importar o filtro. Ora, o copilot já me vai sugerir isso à partida, será que não? Será que sim? Vamos aqui verificar. Ele vai sugerir a importação disso. Vamos colocar aqui um use, app filters is logged in. Ok, fantástico. Então eu aqui posso já duplicar esta informação, criando um alias. Ele vai me colocar aqui isto, eu no entanto vou copiar esta parte que aqui está, vou colocá-la aqui, e o alias vai ser tudo com letras minúsculas. Ok. Então temos aqui já um alias, user is logged in. Vamos encarar isto como sendo uma pergunta. O usuário está logado, então isso vai ser executado aqui sempre no início. Ok? Exceto, e vamos deixar ficar aqui o accept, no login, eu vou colocar aqui assim, e no login submit, isto é, esta verificação só vai ser efetuada em todas as outras rotas, exceto quando eu quero apresentar o formulário de login, e quando quero submeter o formulário de login. Certo? Então, agora aqui, eu vou alterar também as minhas rotas, para elas ficarem consonantes com aquilo. Vou colocar uma barra em todas elas no início. Ok? Não é que seja muito importante, mas é o que faz sentido em termos de consistência. Eles iriam funcionar à mesma, mas vão ficar assim. Ok? Então, se eu agora chegar aqui, vamos tentar verificar se já vamos ter aqui o nosso quadro login. Claro que o quadro login agora já está a ser apresentado, porque eu não tenho nenhum utilizador logado. Bom, o que eu vou agora fazer é o seguinte. Eu vou alterar a lógica que faz com que aqui a nossa barra apareça. Então, neste caso, no nosso layout, nós temos aqui esta condição, que está a perguntar se não houver seção. Então, nós só queremos é, se houver seção, um utilizador na seção, aí sim vai apresentar a barra. Isto vai permitir, então, que aqui o meu quadro login seja apresentado, quando não está ninguém logado. Vamos aqui trabalhar um bocadinho, só para colocar o quadro login um pouco mais abaixo. Nada de extraordinário. Portanto, vamos aqui ao formulário de login. Nós temos aqui uma margem top. Aqui também podemos colocar uma margem top. Então, nós vamos duplicar a margem top em mais 5. Neste caso, se eu agora refuscar, repara que, opa, o formulário não veio mais para baixo. Então, vamos aqui verificar porquê que isso não aconteceu. Nós temos aqui margem top de 5. Aqui temos uma margem top de 5. Portanto, isto deveria estar a funcionar. Não sei porquê que ele não funcionou. Vamos verificar aqui novamente, outra vez, fazer um hard reload, ctrl-shift-r. Se eu agora vier aqui, inspecionar, eu tenho aqui a minha row, tenho aqui uma margem top de 5, que ele basicamente não está a criar. Se eu colocar aqui um margin s de 5, ele vai chegar ali para o lado. Mas o margem top, por alguma razão, não está a funcionar. Se eu agora remover este daqui, eventualmente vai continuar a manter a mesma margem top. Ok? Cá está. Portanto, há aqui um comportamento que não faz muito sentido, mas que está relacionado, obviamente, com a parte como o bootstrap funciona. Posso, quando muito, tentar fazê-lo aqui. Vamos colocar aqui uma margem top de 5. Ok? Repara, aqui já funcionou. Então, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente copiar isto que aqui está, vou regressar o meu código, vou remover o margem top aqui de row e vou colocá-lo dentro da minha call. Ok? Então, neste momento, já temos aqui no refrescamento da página, o nosso quadro de login a ser apresentado. Há aqui um erro, porque eu penso que será o erro do favicon, é um erro que é muito comum, não vamos agora preocupar-nos com isto. E, portanto, temos aqui o nosso quadro de login. Neste caso, nós temos aqui o login e o HTML5 a funcionar. Uma vez que eu vou querer implementar validação do formulário através do PHP, eu vou temporariamente desabilitar a validação do HTML5. Como é que eu posso fazer isso? Bom, se eu regressar aqui, vamos aqui fechar o filtro, já não é necessário, aqui o filtro também não, o layout também não e aqui no formulário de login eu tenho aqui o form open. Eu aqui posso adicionar um segundo argumento onde eu posso definir atributos. E aqui eu vou no validate e que vai ser true. Neste caso, ele vai permitir que eu consiga submeter o formulário com todos os campos vazios para poder validá-los do lado do servidor. Então, se eu agora refrescar e clicar aqui no login, ele vai avançar sem verificar se os campos que são required estão ou não a ser apresentados. Então, vamos tratar aqui o nosso formulário, ok? Neste momento, ele tem aqui um username que é do tipo text e tem uma password que é uma password, uma senha. Temos aqui o login tudo pacífico. O que é que nós vamos aqui fazer, então? Vamos abrir o nosso main. É no main que nós vamos controlar se o usuário está logado ou se não está. Aqui temos o formulário de login a ser apresentado e aqui vamos ter o login submit. Ora, no login submit vamos começar por fazer a validação. Form validation. Então, na validação nós vamos colocar aqui validation é igual this validate e o this validate vai-me permitir definir aqui quais são as regras e quais são as mensagens. Ou então eu posso definir isto desta forma, ok? Tenho um array e vou definir aqui quais são os campos que eu tenho que validar. O primeiro chama-se text user, acho eu. Vamos verificar aqui. Ok. Temos aqui o ok. Chama-se username. Muito bem. Vamos usar então esta expressão aqui. Então vamos colocar aqui username e o username vai ter aqui um array onde nós vamos poder definir aqui um label e o label será username, ok? Depois temos aqui as rules nas regras nós vamos querer que ele seja requerido que seja alfanumérico não é importante mas que tenha aqui um min length de 3 e um max length de 20 pode ser, ok? Então agora vamos definir aqui as mensagens de erro errors no caso de aparecerem os erros. Ora, o co-pilot provavelmente vai-me fazer aqui exatamente vai-me fazer aqui a sugestão. Isto é, eu vou aceitar esta sugestão e ele vai-me criar aqui todas as mensagens relacionadas com cada um destes elementos que aqui está. Então temos aqui para o require neste caso para esta validação eu vou dizer que o campo u que vai ser substituído pelo label aqui no field é obrigatório. Então vamos transformar aqui é obrigatório. Ok? Depois temos o min length e o max length então o campo ou melhor u e u deve ter no mínimo 3 caracteres opa aqui vamos escrever bem caracteres ok e aqui vamos ter 20 caracteres que é no máximo então vamos copiar tudo isto que aqui está eu vou colar aqui por baixo e vou colocar aqui no máximo 20 caracteres então nós estamos basicamente a dizer quais são as condições para o usuário ok? aqui se olharmos para a base de dados e formos aqui à tabela dos users nós vamos verificar aqui que na sua construção vamos ver aqui a tabela dos users o user nem pode ter no máximo 100 caracteres vais perceber depois eventualmente quando nós alterarmos aqui o valor para binários porque é que eu vou colocar aqui o 100 mas para já vamos deixar ficar assim eu vou até alterar aqui para nulo e vou alterar esta também para nulo ok? vamos aqui guardar vamos deixar ficar assim e vamos deixar ficar password que é passo wrd ou passo wrd é uma técnica que eu costumo usar muito mas não é obrigatório que o faças bom agora vamos fazer aqui a parte da password ok? na parte da password eu vou aqui fechar a parte do da validação fazemos aqui uma formatação então aqui o que nós vamos ter vamos ter então label password as regras é requerida no mínimo deverá ter 3 no máximo deverá ter 20 eu aqui vou alterar no mínimo deverá ter 6 caracteres e no máximo deverá ter 16 ok? estas são as regras da password e nos erros eu tenho aqui o required o campo é obrigatório ele vai substituir por password o min length deve ter no mínimo 6 ora nós podemos alterar isto da seguinte forma em vez de colocarmos aqui o valor nós devemos colocar aqui param e o param vai buscar aqui dentro no caso do max length ou do min length vai buscar este valor que ali está então ele vai substituir ali então eu posso pegar aqui nisto posso colocá-lo aqui nestes campos ok? e assim tenho tudo optimizado quer dizer quando eu alterar aqui o valor ele automaticamente também vai aparecer ali na mensagem certo? então temos aqui a abertura e fecho vamos aqui formatar o nosso layout eu penso que há aqui qualquer coisa que não está bem em termos de formatação dos nossos arrays agora sim agora podemos perguntar se a validação está a funcionar corretamente ou não para isso vamos colocar aqui a validação eu penso que o compel é que me vai sugerir o que é que vai perguntar ok? ok ele diz assim ok então nós temos aqui se não resultar a validação faz isto caso contrário faz o resto não nós vamos aqui escrever isto if validation vamos colocar aqui validation se não estiver a validação correta isto é se existirem erros eu vou fazer aqui um return return redirect vou redirecionar para trás back com o input que é para levar os dados que eu tinha inserido para eles poderem estar disponíveis para eu poder repovoacionar ou repopular o meu formulário já iremos ver isso na prática e o with eu vou colocar validation errors validation errors erros de validação e cujo valor vai ser um disvalidate get errors ok? disvalidator get errors então vamos colocar aqui o get errors ok? espera lá que há aqui uma alteração vamos fazer assim ok? get errors ok vamos verificar aqui ok get errors então eu aqui vou buscar ao validador os erros que possam existir e vou fazer um return de redirect back com este valor a ser colocado na sessão o que é que eu vou aqui verificar? eu agora vou colocar aqui simplesmente echo ok vamos colocar aqui corretamente ok só para saber se cheguei até aqui mas agora como eu quero apresentar os dados na minha view eu vou colocar aqui um data é igual a um array vazio vou passar este array aqui para dentro para ter os dados disponíveis dentro do formulário e agora vou verificar se existem erros de validação então vou colocar aqui data validation errors é igual a session get flash data validation errors então eu vou passar para o interior do meu formulário uma variável validation errors que pode conter valores aqui e se ela contiver valores aqui eu quero que os erros sejam apresentados no validador ou neste caso no formulário peço desculpa então vamos aqui puxar o nosso formulário para este lado só e vou colocá-los agora temporariamente aqui em baixo eu vou colocar aqui um bloco de php com uma instrução if então eu vou colocar if empty se não estiver vazio ou se não existir etc o validation errors o que é que nós vamos aqui verificar and if vou colocar aqui uma ul uma early list vou criar aqui um bloco de php para fazer um ciclo for each e neste ciclo for each vou colocar o validation errors assim ok opa assim for each validation errors isto está errado as error ok and for each está mal escrito and for each ok assim e aqui dentro vou colocar um li e dentro do li eu vou apresentar o erro então vou colocar aqui error ok este erro que aqui está como eu quero que esta anordel list apareça dentro de um alerta vou colocar um div .alert .alertdanger ok com um pathing interno de 2 e vamos colocar este código todo que aqui está no seu interior então neste caso ul vai passar ali para dentro e vamos testar então aqui o nosso sistema eu vou aqui refuscá-lo ctrl shift r ok temos aqui o gestor de queries username vamos colocar aqui qualquer coisa ou melhor não vamos colocar rigorosamente nada vai ter que aparecer aqui o erro lá está username é obrigatório e a password é obrigatório como podes verificar aqui está a tentar centrar os valores nós vamos aqui fazer é uma coisa temporária neste caso aqui eu vou colocar text start ok então significa que se eu agora fizer um login os valores já vão ficar ali só que eu vou querer apresentar estes valores por baixo de cada um dos campos e é isso que nós vamos fazer já no próximo vídeo desta série repara que se eu agora colocar aqui qualquer coisa neste caso vamos testar aqui dois caracteres dois caracteres se eu clicar aqui no login ele vai me dar aqui um erro diz aqui o min length is not a valid rule ora aqui por causa do if então vamos alterar isso vamos aqui ao main vamos aqui colocar um underscore aqui também um underscore com o pilot aqui induzimos em erro então vamos colocar aqui um underscore e vamos colocar aqui também um underscore obviamente temos que ser consistentes aqui vamos ter o min length vamos colocar aqui mais fácil se calhar alterar mesmo o underscore diretamente então vamos ter aqui o underscore aqui o underscore e aqui o underscore vamos testar novamente o nosso sistema voltar aqui atrás ok clico no login ok ele tem aqui então a apresentação disto se eu colocar aqui dois caracteres dois caracteres vou clicar no login ele vai me dizer que ele tem que ter no mínimo 3 e a password no mínimo 6 vamos exagerar então aqui na quantidade de caracteres vou copiar aqui vou colocar na password vou fazer um login e ele vai me dizer que no máximo tem que ter 20 e no máximo tem que ter 16 portanto temos isto a funcionar no próximo vídeo eu vou colocar os erros a serem apresentados por baixo do campo que não está correto e paralelamente a isso quando eu escrevo aqui qualquer coisa como foi aqui este caso e este caso aqui eu quero que ao fazer o login eles os dados se mantenham ali e aí e aí e aí Obrigado.